O chefe do Estado José Ramos Horta disse que os Estados Unidos de América são parceiros importantes de Timor-Leste. O presidente da República, José Ramos Horta, disse que os Estados Unidos de América apoiam já Timor-Leste nos setores de segurança e de defesa social, economia, acordo compacto com o MCC para a melhoria das infraestruturas e educação. Já os Estados Unidos de América, através da Guarda Nacional de Rhode Island, vai apoiar as FFDTL na formação, desenvolvimento profissional e intercâmbio entre Guarda Nacional de Rhode Island e FFDTL. O governo de Washington entregou também no ano passado a Unidade dos Cuidados Intensivos Móvel ao Hospital Nacional de Rhode Island para alargar a capacidade do serviço de saúde. Manuel Guzmão e Domingos de Deus, na reportagem.